Bem vindo ao canal Pada One Gameplayers que fala com vocês outra pessoa ainda house galera mais uma corridinha aqui do CCC, acho que é CCC 010 eu acho, se chama Troll não sei das quantos, cara eu já corri essa corrida aqui então pra mim vai ser menos troll mas ela é muito trollada, eu já sei tem que vir aqui pra trás, eu já sei já explodir, é assim, é isso, escroto demais cacete cara, trollagem, pelo menos peguei o checkpoint né, trollagem nível master, sai ai mundial 12, campeão mundial 12 é pra cá mesmo mentira que eu caí aqui, ah saí, eu sei que é wrong way né cacete, eu tenho que ir pra lá né, eu tenho que ir pro right way né pra cá ó ninguém vai conseguir chegar lá quem é esse louco aqui me empurrando? é trollagem, até o cara ali já sabe o que é trollagem vamos lá, trollagem total essa budega aqui ó o cara foi embora achando que era pra lá, era pra cá ó iiii é que eu já joguei né, ai realmente é um esculacho mesmo, deixa a galera lá a gente faz um repeteco depois iiii, show de bola matei essa trollagem aqui ó, filha da mãe cara caralho cara, meteu uns canos aqui cara, eu não sabia que tinham 3, aaaaaaaah maledito, eu fiquei preso cacete cara trollagem maldita cara, trollagem maldita trollagem maldita trollagem maldita, passei? não deu pra passar cara agora vai os cara me empurraram e foi ah, eu sozinho não ia conseguir não o que é isso aqui? vamos lá vamos lá pressão total os caras conseguiram escapar das trollagens eles nem sabiam então como eu sou ruim, eu to... eita ferro eu consigo bater sozinho aqui na parada to muito doidaço agora não tem mais trollagem agora tem mais uma trollagem só ah, eu acho que é só mais uma, então não sei olha lá, geral bateu na parada cara isso cara, isso daqui é muito troll realmente cara isso daqui é muita trollagem mesmo do... 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 cacete cara não é pouca trollagem não, cara, ele me jogou pra fora cara filho da mãe, que corno cara quem foi o corno que me jogou? cacete cara agora eu só vou botar aqui com chuva pressão total caos, terror e pano deixa eu passar aqui mas se não você não passa ae, show, passei o cara dele me passou ali, cara bom, eu to em ultimo, eu vou tomar a NC eu acho é, por aqui mesmo do jeito diretão que eu esqueci trollagem, filha da mãe, agora tu volta pra cá pra cá pra vir pra cá de volta pra tu ir pro outro lado agora, cacete vamo lá, vamo lá, vamo lá eu quero ver o oco oco eu to em penúltima posição, cara que bosta isso, é porque eu já sabia os tricks aqui da parada eu to em penúltima posição mentira cara, fiquei preso debaixo do troço que bosta ha 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 Chico Limpurra saiu fora ou caiu ou saiu de raiva não sei qual dos dois mas quer dizer que eu fiquei ultimo, que bosta cara cacete, que pedrada na cara que eu tomei agora peguei o checkpoint ha ha, o Chico Limpurra saiu não sei se ele foi com raiva e caiu ha 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 mas deve ter sido raiva porque realmente, cara, dá raiva essa corrida raiva, cara é muito... eu não gosto muito de fazer não mas essa aqui é muito boa essas corridas assim de... zoeira, troll, eu não sou fã de fazer não cara, mas essa aqui é muito boa de jogar é um troll que não é muito... sei lá, muito travada sabe troll menos travação não precisa explicar ela tem mais corrida e menos troll vamos dizer assim ai que delicia ai que delicia do nada, ai que delicia se arrebendo tem alguma bagaça alguma coisa cacete, cara, é bravo realmente mas é boa, não é ruim não a não sei quando isso aqui acontece com um tiro ai é ruim tem que fazer isso aqui ó ah já sabia ah leque, já sabia geral vai chegar praticamente junto praticamente juntinho mentira que eu não peguei é mentira que eu não peguei, cara mentira que eu não peguei essa bagaça porque eu não queria cair lá embaixo isso, assim ó ainda bem que eu rodei ali, flipei flipei não, dei um... 360 ali, se eu não tivesse feito isso eu tinha caído lá embaixo, cacete agora não, agora é troll não agora tem que ir lá em cima mesmo ó e... opa ira, foi show tá bom? bom galera, não vamos fazer a segunda volta não porque é muita trollagem, beleza? se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aí embaixo não esquece de se inscrever no canal, me seguir no Twitter e Facebook nas redes sociais, falou? valeu galera, agradeço muito a audiência de vocês um abraço, até o próximo vídeo, fui! e aí